Como é que é o fim de ciclo de vida dos produtos? Se você tem reciclagem mecânica, reciclagem química, reciclagem energética, compostagem, aterro sanitário, é uma reciclagem. O nosso atual diretor global de pesquisa e desenvolvimento, que se chama Sheeran, ele é de descendência indiana, ele é indiano, aliás, ele falou um dia, ele veio aqui o ano passado, e ele falou um negócio que eu achei engraçado. Ele falou assim, não sei por que vocês criticam que o petróleo não é renovável. De onde vem o petróleo? Decomposição de matéria orgânica há milhões de anos. Pronto, se bem que eu estou voltando ele para fora. Ele é renovável. Se bem que não é bem assim. Isso é um pensamento, de novo, um pensamento simples. Não, a árvore é renovável, porque o planta, ela cresce de novo, pegou o CO2, blá, 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 blá. Mas o petróleo também é renovável. Era dinossauro há uns tempos atrás e virou petróleo. Bom, o que vocês acham dessas opções aqui? Parece que aterro sanitário é um negócio que não é enterrar. Sim, se você tiver uma coleta seletiva de lixo e você levar para o aterro sanitário material orgânico que se decompõe, é um bruto do negócio. Aqui no caminho da Bandeirantes e da Anhanguera, lá perto de São Paulo, um em Caeiras, tem um aterro sanitário gigantesco lá, que gera gás. Gera metano, você queima, gera energia. Energia, eles ganham de duas maneiras. Eles ganham de uma maneira seguinte, se você deixasse aquilo se decompor e jogar metano na atmosfera, isso tem um fator de absorção de calor maior que o gás carbônico. Então, se você se transformar em metano em CO2, você já está ganhando. O fator de absorção de energia solar do carbono, desculpa, do dióxido de carbono é menor do que do metano, então você já ganha um delta aí. E outra coisa que está gerando energia, é algo barato, lixo. São Paulo gera, para esse aterro sanitário de Caeiras, 80 toneladas, não, 80 mil toneladas de lixo por dia, todos os dias. Agora, se você não fizer uma coleta seletiva e junto com esse material orgânico, for plástico, for lata, for... aí já complicou. Então, por isso, a coleta seletiva, que não está nesse âmbito aqui, é importante. Se você pegar um saco plástico, ou você pegar uma embalagem plástica rígida e jogar junto com o material, ele não vai se decompor. Então, você não gera energia, não gera metano, pelo menos num prazo razoável. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, hoje você tem que começar a pensar quando você está bolando um produto novo para satisfazer a necessidade do cliente. Vamos ver isso aqui. Reciclagem de polímero. Então, para minimizar esses efeitos da reciclagem, você tem que começar a pensar na matéria-prima reciclável, com alto valor agregado. Então, por exemplo, você tem que pensar em coisas como, bom, cadeia de valor da reciclagem. Tem que ter uma coisa que seja compatibilizante com o resto. Isso aqui tem que ter um modificador relógico para ele funcionar do jeito que você quer. E tem que ter um modificador de impacto para fazer tudo isso. Bom, isso é simples. Vale tudo. Você vai para o laboratório, testa e chegou no seu produto. Aí você coloca 5% de compatibilizante que permite a reciclagem de polietileno com poliamida. Para quem não sabe, poliamida é nylon. Então, você consegue misturar essas duas coisas. A gente, tendo um agente compatibilizante, você gera um filme. Qual é a vantagem? Na hora de você reciclar tudo isso, é mais fácil. Porque você compatibilizou essas duas coisas e tem uma possibilidade de fazer essa compatibilidade. Aqui tem outro exemplo. Você tem, no caso de polietileno de alta densidade, quanto que é impacto a resistência à pancada, do material como ele é, reciclado ele perde. Se você misturar os dois, obviamente ganha um pouco, mas não volta ao mercado, ao original. E aí, se você colocar um aditivo, você vê que ele até bate um pouco mais. E se eu colocar mais material ainda, ele ganha mais ainda. Então, isso que é a concepção de você pegar um material, vai para o lixo, alguém coleta, eu reprocesso ele de novo e gera um material que ainda tem propriedades mecânicas melhores do que o material original. E isso requer tecnologia. Então, aqui tem um exemplo também que eu acho legal. Você tem uma embalagem rígida. Todo mundo tem essas coisas em casa, seja para shampoo, seja para água lavadeira, candida, o que for. Então, você tem antigo, passado e presente. Corpo de polietileno com alta espessura. A tampa de polipropileno com alta fluidez. E ainda tem o cap liner, que é aquela tampinha da tampa lá em cima, que pode ser de EVA ou PVC. Como é que se recicla isso? Você tem que explicar para alguém que a tampinha não pode ficar junto com a embalagem, o corpo. E dentro da tampinha, você tem que ir lá e arrancar aquele troço e separar. Não é fácil fazer isso. Então, como é que é o futuro? A hora que você bolar um plástico para a embalagem desse tipo, você vai pensar, o corpo de polietileno é modificado com menor espessura, você já ganha em material. Só que se você diminui a espessura, você perde características mecânicas. Ele vai ficar mais mole, mais difícil de comportar o líquido lá dentro. Então, você tem que ter um material que tenha menor espessura, mas tenha a mesma resistência mecânica. A tampa de polietileno é modificada e não mais de PP. Então, eu estou fazendo polietileno com polietileno. Não polietileno e polipropileno. E eu faço a tampa interna, o que eles chamam de soft-out, de um elastômero olefínico. Ou seja, é um elastômero à base de etileno e não um negócio diferente. Por exemplo, PVC, imagina, tem cloro. O EVA, pelo menos, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas não é só carbono, hidrogênio que é um polietileno. Então, quando você vai falar de uma embalagem, uma coisa... Embalagem, gente, que tem que ser um troço barato. Entende? Você tem que começar a pensar em tornar isso sustentável. É disso que nós estamos falando aqui. E aí você tem uma reciclagem difícil, não é impossível, mas é difícil. E aqui é muito mais fácil. Aqui você precisa separar essas coisas para ter uma reciclagem sustentável e que faz sentido. Aqui você não precisa separar nada. Mas se você não pensar nisso na concepção da embalagem, que não está na mão de um químico, está na mão de uma pessoa que imagina embalagem, desenho, um designer, o cara não sabe nada disso. Aqui, ó. Refrigerador. Você tem um corpo e compressor de aço. Isolamento de poliuretano. Isolamento que eu estou falando é a parede, né? Todo mundo sabe que o refrigerador, ele tem um isolamento de espuma de poliuretano rígida. Tá? Muito bem. Esse liner, né? Quer dizer, essa coisa aqui que a gente vê, onde você põe as garrafas, etc., que chama liner, é de poliestireno. A tubulação é de alumínio. As gachetas, sei lá, onde tem gacheta por aqui, por exemplo, no corpo aqui, em alguns lugares, é de PVC. E a fiação cobre PVC. Como é que você recicla isso? Isso é uma miscelânea de coisa. Então, o que você fala? O futuro e desafio, né? Corpo e compressor de aço. Não tem muito jeito. Tubulação de alumínio. Aí já começa a mudar aqui, né? Será que não dá para fazer um liner, em vez de poliestireno, eu fazer de alta densidade, polietileno, que é mais fácil de reciclar? Uma gacheta de um negócio chamado Susten, que é um produto que a gente tem, tá? E fiação de alumínio e um termoplástico anti-chama, ao invés de PVC. Eu não estou dizendo que isso daqui é a realidade hoje, mas é um desafio, onde você vai passar tudo isso no moinho, o aço você arranca, porque ele é magnetizável, com água você separa a polielefina do alumínio. Dá para fazer aquilo ali? Não. Tá, é disso que nós estamos falando em você bolar um material sustentável, né? O que complica muitas vezes, por exemplo, hoje, a DAL produz polietileno, não produz poliestireno. Então, como é que você conjumina essas coisas numa aplicação ou no produtor? Hoje, você tem que levar isso em conta, tem que juntar com o cara que faz poliestireno e falar, gente, temos que fazer uma embalagem, um material sustentável. Então, os fabricantes têm que ser conscientes em reciclar a sustentabilidade, utilizem materiais que facilitam reciclar, e tem que projetar. Projetar, gente, é massa cinzenta, tem que pensar, não sai assim, cai do céu. Não existe, tem que pensar muito bem, tá? E pode acontecer aquilo do, né, do tranquinho. Você pensa, não, o mercado quer isso, né? Pode ser que, de repente, de qualquer forma, o que você quer fazer? Facilitar a separação, construção de materiais compatíveis, proporções entre materiais que permitam melhor reciclagem, materiais menos degradáveis, você fala, ué, como é que pode? Faz sentido isso ou não? Erro de impressão? Não, se a coisa for degradável demais, você perde. Mas você tem que recuperar esses materiais que não se degradaram para fazer novos materiais com propriedades mecânicas, físicas, consistentes. Eu trabalhei num projeto, uma vez, para a Venezuela, que eles queriam pegar o betume da Venezuela, betume é um asfalto, né? E eles queriam colocar em 30% de água, que aí torna líquido, né? E levar para a Europa, para, ao invés de usar carvão, usar o betume. O projeto, inclusive, tinha um nome que chamava Oremulsion. Oremulsion vem de Orinoco, emulsão. Era a emulsão do betume da região do rio Orinoco, tá? E eles chegaram a fazer isso, tiveram sucesso. Tinha 30% de água, o resto, praticamente, era o petróleo. E uns 2, 3% de alguns tensoativos, tá? A primeira versão usava nonilfenol etoxilado e outras coisas, tá? Aí, na Europa, nonilfenol etoxilado é banido. Não pode, porque é fitotóxico, mexe com os peixes, tem um problema de toxicidade por causa do fenol. Então, eles voltaram para esses caras e falaram, olha, precisamos tirar o nonilfenol e colocar um sorfactante totalmente biodegradável. Isso é conhecido. Você tira o nonilfenol, coloca, por exemplo, álcool láurico, linear, que vem, inclusive, de coisas como palma, coco, etc., e etoxila. Maravilha, sucesso. Fizeram um ensaio de campo, produziram um navio disso. Quando eu falo um navio, eu estou falando de 20, 30 mil toneladas, né? E mandaram para Dinamarca. O produto era totalmente degradável, né? Adivinha o que aconteceu? Chegou tudo podre. Que água que eles usam? Eles vão usar água de rio, não tem outro jeito. Ninguém vai usar água destilada para um troço desse. Era água do rio. O rio carrega material orgânico, carrega micro-organismo. Esses micro-organismos viram lá o sorfactante biodegradável e comeram ele, né? Então, você tinha uma bela camada de água de 30% e um betume no fundo. Não, ao contrário, né? Uma camada de água embaixo e um betume em cima. Aí falaram, bom, tem que ser biodegradável, mas não tanto. Entende? O que eles fizeram? Eles pegaram um álcool graxo ramificado, que ele demora muito mais tempo para ser biodegradabilizado. Então, isso aqui parece que está errado, mas não é. Se a coisa for biodegradável demais, ela vai decompor na prateleira do supermercado. Então, cuidado com essas coisas. Não, vou fazer aqui um plástico que degrada em dois dias. Não vai embalar nada nisso. Dois dias é o tempo para sair da fábrica. Vai morrer no estoque. De novo, tem que pensar. Bom, aqui fala de novo do negócio de alta produtividade, alto rendimento, né? Robô, catálise. Esse é o esquema que sai no computador, que você mapeia as coisas. Bom, isso aqui eu já mais ou menos falei. Mas, por exemplo, existe um sistema chamado PPR com capacidade de até 33 mil polimerizações por ano. Você faz o que você quiser. Imagina você combinar mil coisas para fazer 33 mil misturinhas. Politileno com etileno, com propeno, com aditivo, sem aditivo, com olefina, alfa, 8. Então, é uma maneira interessante de você fazer um estudo bem abrangente. Além disso, o próprio processo pode internalizar o peso molecular no mesmo tempo, ponto de difusão, cristanalisidade. Quer dizer, ele não só produz o polímero, como ele também mede à medida que ele vai produzindo. Coisa simples de medir também, né? Ah, bom, isso aqui é um negócio de ciência de engenharia, né? Vocês são tudo de química. Por que eu tenho alguém de engenharia aqui? Só química. Tá, bom. Mas o que quer dizer isso aqui em termos de engenharia? Você tem, por exemplo, engenharia de reação. Como é que eu faço aquela reação que eu faço num becker, né? Em cima de uma fábrica realmente, tá? Tem que ter alguém, e esse alguém geralmente se chama engenheiro químico, tá? Junto com engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, que transforma um becker em cima de uma placa com agitador magnético num reator para produzir milhões de toneladas daquele troço, tá? Então isso chama-se engenharia de reação. O que você vê? As coisas críticas para a manufatura. Que temperatura que é? Quanto tempo agita? Qual é a troca térmica? E assim vai. Você vai ver muito mecânica dos fluidos. Isso é coisa de engenheiro. Mecânica dos fluidos, a gente faz isso direto, mas não sabe. Porque num becker isso é simples. Então tem que estudar os padrões de fluxo em várias cinéticas. Se tem sólido no meio, isso é um caos. Sólido é, quer complicar a vida de alguém, põe sólido no meio. Otimização de processo. Hoje em dia, com computador, otimização de processo é um negócio muito mais científico e preciso do que antigamente. Você vai colocando informações no computador, ele cria um raciocínio neural lá dentro e começa a te dar opções de processo. E a separação dos processos. Então, sei lá, você tem que pensar muito bem nisso. Se você tem vários processos e eu puder juntar eles num só, né? Aquela ideia, né? Se você tiver um motor que mexe uma bomba, outro motor que mexe uma bomba, não dá para colocar as duas bombas num motor só? Com certeza isso vai ser mais eficiente. É disso que nós estamos falando aqui. E tem algumas outras detalhes embaixo. É isso. Música Música E temazzi Obrigado.